Rio de Janeiro, sinônimo de sol, praia, beleza. Paisagem admirável em todo o mundo. Cidade maravilhosa que, por outro lado, revela também um cenário sombrio e destruidor. Estamos falando de um mundo terrível. Mundo das drogas. Comecei a usar drogas com 15 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu experimentei a maconha. Conheci a cocaína e eu tinha 16 anos. A primeira droga, eu estava com 9 anos. E aos 15 anos, eu conheci a cocaína. Devido às minhas atitudes erradas, eu fiquei dependente do craque durante 6 anos. E durante 1 ano e 10 meses, eu vivi dentro da Cracolândia. Nesse período, foram 12 ou 13 clínicas, alguns sanatórios, várias tentativas de suicídio. Eu perdi tudo. Eu era motoboy, perdi minha moto, perdi meu emprego, perdi minha namorada. Até então eu tinha uma família, tinha tudo e não dizia pra nós que eu não tinha nada. Comecei a ser um risco pra sociedade, comecei a ficar antissocial e muito violento. Comecei a roubar, furtar, pra poder acrescentar dinheiro, pra poder usar mais drogas. Me pegaram com um quilo de maconha e um quilo de cocaína. Aí eu fui preso. É uma situação que eu não desejo pra ninguém. Você tá bem um dia, no outro dia você não tem mais nada. Devido, quando foi que você conheceu a primeira droga? Você tem quantos anos? Qual foi a droga? Não me conta com esse dia, meu primeiro contato com a droga. Eu já vivia na rua desde os 6 anos de idade. A primeira droga que eu usei foi cheirando cola. Depois eu conheci a maconha e aos 15 anos eu conheci a cocaína. Separado, com 6 anos de idade? Eu tenho um filho com 6 anos, assim. Ele é muito pequeno, cara. 6 anos não sabe nada. Aí eu saí de lá e ficava aqui no terminal da central. Com quem? Ficava sozinho na rua. Com 6 anos. Nada, tranquilo. Eu lembrei do meu filho. Com 6 anos, hein? Eu tô pensando pra uma cocaína sozinho, cara. Deve ser difícil pra você, meu. Foi que... Essas são muitas coisas que a gente passa na rua. Relento, fome, covardia. Então, eu era novo demais e acabei conhecendo coisas que hoje em dia eu já sei o que é. Você tá com 26 anos agora? Sim. Cara, então são 20 anos na rua? Você nunca voltou nesse período pra casa? Já voltei, mas não dá certo. Eu não quero voltar essa vida, porque é uma vida pra mim que não presta. Eu tô sentindo que pra mim eu não presta. Tô emagrecendo, tô meio acabando. O filho de um homem muito digno, de uma mulher muito digna, de uma família maravilhosa. O diabo, através da cocaína, destruiu. E hoje eu creio que essa história vai me... Eu tenho isso aqui, vai entregar, que pra mim chega, eu não aguento mais. Já perdi muita coisa, eu quero tudo de volta. Igual aquela música, quero de volta o que é meu. Se não existisse um projeto como esse, talvez sim. Hoje eu me tornaria algo diferente, alguém que precisaria até mesmo de roubar pra poder se alimentar. Fica quem que é. Ninguém é obrigado a nada, ninguém é forçado a nada. Mas se você tem força pra poder vir aqui tomar um banho, tomar um café, com certeza você tem força também pra ouvir um pouco da palavra. Eu acho isso muito bonito. Eu acho isso muito gratificante. olhar esses meninos assim, com tanta paciência com a gente. É muito legal. É um trabalho bacana, as pessoas ajudam a gente. Nem todo mundo gosta de fazer isso. As pessoas aqui embaixo mesmo, vê essas filas que ficam aqui, ficam reclamando. Eles ficam mais de vagabunda aí, não sei o que. Eu acho legal o trabalho deles. Senta com você, conversa, dá apoio, sabe? E vem com amor e carinho. O homem sair das ruas da Cracolândia em maio de 2010 e em fevereiro de 2011 e colocar seus pés numa faculdade batista teológica. Aos olhos humanos isso é impossível. O que Deus faz por mim diariamente, não tem como em ações, em obras eu retribuir. Então eu dei simplesmente a minha vida. Eu renunciei, eu renunciei minhas vontades todo dia, diariamente, para que a vontade de Deus prevaleça. Me divirto com o pessoal da Cracolândia Cristão. Muito bem, olha que moreno bonito, sorridente. Lá no Embiagado tem um repórter que sempre fala assim, seu nome e seu bairro? Gerson Gabriel de Assis Machado, Campos Elíseos. Muito bem, só que ele é de São Paulo, mas estamos aqui no Rio de Janeiro com um propósito nobre. Esse camarada aqui, junto com seus pais, seus irmãos, resolveram fazer uma loucura. Loucura que nenhum craque tem coragem de fazer com o ser humano. Porque a loucura que o craque faz é a loucura do cara se matar. A loucura que Deus fez na vida deles é de resgatar essas pessoas e trazer vida para elas. Estou aqui no Rio de Janeiro, onde que nós estamos aqui? Nós estamos aqui na central do Brasil. No meio da central. No meio da central do Brasil. E aqui é a Cristolândia, que começou em São Paulo com o pai e a mãe desse camarada aqui. Cara, que prazer estar aqui, velho. Hoje eu fiz várias imagens aqui, peguei vários depoimentos. Não tem como não me emocionar. Você viu que em vários momentos eu tive que ir para um canto, chorar um pouco e falar a Deus do que está acontecendo. Como é que começou esses sonhos de vocês aqui, velho? Então, na verdade, nós tínhamos trabalho. Meu pai era pastor lá na Bahia. Nós estávamos juntos lá. Eu estava no Ministério de Louvor, meu irmão pastoreava os jovens. E meu pai sempre esteve envolvido com missões, porque ele era ex-traficante, usava drogas. Surgiu uma proposta para ele da Junta de Missões Nacionais de ele dar uma olhada na Cracolândia. Na hora ele negou, na hora. Só que minha mãe é uma pessoa que tem uma visão muito maior que a nossa. Sempre dizem lá em casa que ela tem a visão da águia. E aí ela olhou aquele projeto e falou assim, não, nós temos que sair de onde a gente está. Tem que sair. Vamos invadir esse lugar, porque ninguém está fazendo nada. Vendo as pessoas morrerem toda noite. São em São Paulo todas as noites. Cinco pessoas morrem nas madrugadas lá. E aí nós aceitamos o desafio da Junta e dissemos assim, nós vamos mudar a cara de São Paulo. Esse projeto tem quanto tempo? Quatro anos? Quatro aninhos. Com quatro anos, não estar só em São Paulo, que já é trabalho, é a beça. Imagina, que loucura. Pelas imagens que estão vendo aí. Mas não só em São Paulo, mas hoje temos em Minas, temos em Brasília, aqui no Rio de Janeiro, em Vitória, Piauí, Recife, Salvador, Rondônia. Acho que aí invadiu o Brasil. Velho, e hoje são quantas pessoas recuperadas por vocês? Cara, do crack. Gente, o crack é a desgraça. O crack é o fim de ser humano. A última vez que a gente fez um levantamento assim do Brasil, chegou a ser 1.700 pessoas. Quantas pessoas hoje envolvidas nesse projeto trabalhando com vocês? Ai, muita gente. Muita gente, muitos jovens. Que tipo de gente, velho, que se envolve com vocês nessa loucura toda aí? Todo tipo de gente. Tem uns malucos aí que aderiram ao projeto, tem jovem que saiu da igreja, o pastor quase ficou louco com a gente, quase mandou carta pra mandar matar todo mundo. Mas são pessoas que ouviram o clamor do Senhor no meio da Cracolândia. E hoje nós não temos como parar mais esse negócio. Eu vi que hoje vocês deram café, deram banho, cortaram o cabelo, fizeram a barba, deram o almoço, deram a palavra, deram o abraço, deram o carinho. É assim essa rotina todos os dias? Todos os dias. A gente sempre acha que é pouco, né? E nós queremos, na verdade, chegar pra ele não mostrar uma religião, mostrar uma doutrina, mas sim mostrar o que é o amor de Deus. O amor de Deus não se limita só às igrejas, não se limita a 440. Ele é muito maior, muito mais extensivo. É incondicional, chega a ser. Bom, tá aí. Vocês conheceram um pouco do trabalho dessa rapaziada. Vocês viram durante esse nosso papo aqui. Colocamos algumas conversas que tive com viciados, algumas conversas com pessoas que foram recuperadas, com pessoas que estão aqui desde o início no Rio de Janeiro, pessoas que foram completamente mudadas, cara, pelo amor de Deus. Quem quiser saber mais, fala no site de vocês e você aí toma vergonha na cara, entra no site e ajuda de alguma forma, velho. Orando é óbvio. Pagando preço por eles é óbvio. Se puder se tornar um radical e vir dedicar 100% da sua vida, pelo menos por um ano, com essa turma, melhor ainda. Cara, se não puder, uma lata de óleo que você mandar, um litro de leite, qualquer ajuda é ajuda. Você não pode ser negligente e indiferente com isso aí. A responsabilidade não é do seu pastor, não é do seu prefeito, do seu governador. É sua de poder estar ajudando essa turma. Como é que o pessoal pode acessar? Porque não sei de que parte que o país o pessoal está assistindo, pode ajudar vocês aí. Então, tem o site da junta de missões nacionais, .org, .br. E tem a página no Facebook, Ministério Cristolândia. Temos um Twitter também, Cristolândia SP, que começou em São Paulo. Então, é só querer. Maravilha. Prazer, velho. Fico feliz. Essa é a prosa nossa aqui. E sucesso, e que Deus dê cada vez menos trabalho pra vocês aí. Menos trabalho significa menos pessoas, né? Mas tá difícil. É, tá difícil. Passe uma droga, cara.